Canção nova, Sorrindo pra Vida, aí olha o solzinho do Sorrindo pra Vida vai chegando até a sua casa, 8 horas e 3 minutinhos horário oficial de Brasília, estamos ao vivo nesse dia 30 de novembro, hoje é quinta-feira minha gente, quinta-feira dia de adoração, tem muita coisa linda pra acontecer nesse dia, Deus tem reservado muita coisa linda, hoje é o último dia do mês, último dia útil do mês de novembro e a gente já quer agradecer a Deus por todas as bênçãos que nós recebemos nesse mês de novembro, mês amado, querido, de gente querida que faz aniversário, hoje tem aniversariante aqui, daqui a pouquinho eu conto pra vocês, se vocês estão pelas redes sociais ligados, vocês já estão sabendo quem é aniversariante dessa bancada, eu vou começar pelo nosso lado musical aqui que veio homenagear também aniversariante, bom dia Salete, bom dia Paula, tudo bem, graças a Deus, o amor sorrirá, o amor sorrirá, é, ou Sorrindo pra Vida vencerá, exatamente, hoje eu fui contemplada em vir para o Sorrindo pra Vida no aniversário da nossa querida irmã Valdenha, parabéns! A gente tá puxando parabéns, gente! Muitas felicidades, muitos anos de vida Jesus, lá no céu, não se esqueça de ti E no próximo ano, estejamos aqui Viva Valdenha! Parabéns, Val! Obrigada! O sapo puxando parabéns, gente! Você viu? Puxou parabéns! Obrigada! Feliz aniversário, Deus te abençoe! E ó, não, tem mais, tem presente pra Val, já, logo cedinho Sorrindo pra Vida, não é isso? Bolo! Então pode entrar com bolo, vai, vai! Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida Oi! Dá uma levantadinha, põe isso aí na mesa, levanta-se pro pessoal ver a cor do bolo Ai, gente! Foi com capricho, entendeu? Da Vovó José, só um pouquinho, ó Deixa eu virar assim, quem vai conseguir o seu? É a cor preferida da Val Gente, que coisa mais linda! Um tom, um tom assim na paleta A sua caneca vai pra lá O parabéns vem pra cá E foram me dizer que é o bolo de luz de maracujá É um dos meus recheios favoritos É o maracujá, eu nunca vi maracujá dessa cor, não Mas tá bom É o recheio É o recheio, não é a cobertura Gente, é o seguinte Maracurosa É o seguinte, hoje é aniversário da Val Como diz o sapo, parei, parei Então você que tá na rede social, vamos bombardear a Val de mensagens 60 hoje Eu acho Não, pode ser PIX 100 hoje Hoje é o último dia do mês Mas a Lu, tão generosa, tão amada Ela falou assim, é PIX 19 19 aninhos da Val Val, Deus te abençoe Obrigada Você é um presente pra nós Deus abençoe a sua vocação, sua vida Seu irmão querido, né? Eu já perguntei pra Val Já rezei por ela na Santa Missa E você manifeste também Vou dando bom dia Vai encontrar o irmão hoje? Ai, meu sonho Hoje não vai dar, né? Hoje não vai dar Mas já falou com ele Tá, 5h30 da manhã Ele já tava me mandando mensagem Já tava conversando Graças a Deus Mas em breve, as férias estão chegando, né gente? Isso Já tá nos dias Bom dia, Márcio Bom dia, Paula Bom dia a todos Parabéns Deus te abençoe, Valdênia Bom dia pra você Que reza conosco aqui no Sorrindo pra Vida É um dia maravilhoso Para celebrarmos a Vida Sol sorriu pra nós aqui em Cateleira Paulista hoje Eu vou falar pra você Quando nós começamos o nosso dia hoje Você não via nada Porque tava com uma neblina Tudo completamente fechado De repente, esse sol maravilhoso aqui Resplandecendo sobre nós E a vossa me explicar Neblina baixa, o sol que racha Pois é Tá rachando Tá rachando Tá rachando Mas também é uma coisa boa Porque a natureza nos fala de Deus Com um dia como esse de hoje A própria criação vem nos lembrar Que não importa Que as nuvens estejam cobrindo tudo Por detrás delas o sol continua a brilhar Mesmo que a gente esteja vivendo algum momento de obscuridade Que a nossa vida pareça nublada Deus continua por detrás dessas nuvens A aquecer a nossa vida E uma hora as nuvens se dissipam E a luz do Senhor nos ilumina por inteiro A sua graça chega até nós Que a graça de Deus chegue até você Quero colocar hoje, meus irmãos Muitas pessoas queridas em oração Tem muita gente precisando Que vai partilhando aqui conosco Nas mensagens do Sorrindo pra Vida Mas também nos nossos meios particulares Vão trazendo ali As suas dores Os seus sofrimentos As dificuldades Os desafios Às vezes situações pessoais Outras que envolvem Alguém querido Alguém amado Mas todas essas partilhas Se convertem em oração diante de Deus Porque quem partilhou Partilhou porque queria buscar uma luz do Senhor Queria pedir a intercessão de alguém Então eu quero rezar por você Que conta com essa manhã de oração Que conta conosco aqui do Sorrindo pra Vida E quero convidar você também A partilhar Neste dia Quais são Os seus motivos de oração Pelo que você gostaria Que nós aqui Intercedêssemos por você E até aqueles que podem E querem abrir Ali no Instagram É maravilhoso Quando você partilha Os seus motivos de oração Porque os irmãos Que estão ali partilhando Também tomam conhecimento E rezam por você E a oração Olha Ela Atravessa Cruzada todas Rompe todas as barreiras Cruza todas as fronteiras Inclusive de tempo E de espaço Vamos orar juntos hoje Então? Vamos E vamos louvar a Deus Por coisas boas Coisas boas Como aniversário Não é? Como a vida nova Que vai chegando em casa Tem família que está crescendo É o bebezinho que está chegando Tem pessoas que estão celebrando conquistas Nesse fim de ano Não é? É aquela promoção tão esperada Pode me dar que eu passo aqui pra vós Passa o aniversariante É aquela promoção tão esperada Que chega Não é? É aquela luta Que você travou Durante todo o ano Que agora Produz os seus frutos Inclusive gente se preparando Pra vir louvar a Deus No Osana Brasil Tá nas portas É Galera já está tudo preparado Nós já estamos ensaiando Nós já estamos ensaiando Um grande show Em homenagem ao Monsenhor Jonas Abib No sábado à noite No Osana Brasil Todos os cantores da Canção Nova Com o repertório Que o Padre Jonas cantava Olha aí Com novas canções que ele cantava Que a gente não cantou ainda Em shows Nós vamos apresentar Pra que você possa rezar e louvar a Deus Pelo Monsenhor Jonas Vai ser maravilhoso Você vai perder uma coisa dessa? De jeito nenhum Então venha para o Osana Brasil A Paula já vai falar pra você certinho os dias E traga para o Osana Brasil E traga para o Osana Brasil duas coisas Primeira delas O seu louvor Pelas vitórias alcançadas neste ano Porque em meio a muitas dificuldades As coisas boas que aconteceram Olha Elas estão disparadas na frente Mas traga também Além dos seus louvores Os seus pedidos As suas súplicas A sua entrega A consagração do ano Que se aproxima Verdade Tem muita gente nova Chegou esse ano Talvez não conheça o Osana Brasil É um dos maiores eventos do ano Na Canção Nova E esse convite Como o Márcio fez Traga as suas vitórias E também entregue a sua vida E os seus pedidos Para o ano que vem Toda a família Canção Nova Vai estar presente Então é um dia de você encontrar Todos nós E o seguinte Vai ter mais gente Olha Shows com a Ana Ana Lúcia Fraternidade João Paulo II Irmã Kelly Patrícia Verdade E Manuel Stênio Sueli Façanha Gente Eros Biondini Olha De 7 a 10 de dezembro O tema do Osana Brasil Firmes como se víssemos O invisível Nossa Não é? Olha É uma frase do Monsenhor É uma frase do Padre Jonas Firmes como se víssemos O invisível É a fé né gente A gente não viu a graça Não viu a graça chegar ainda Mas nós confiamos Mas vai ver Ela vai vir Confia que você vê Confie Espere Persevere que você verá Padre Jonas A Bíblia vai ser reverenciado Claro pelo seu legado E missão Venha reverenciar Essa história linda Você ama o Padre Jonas Você ama a canção nova Seu lugar é aqui No Osana Brasil De 7 a 10 de dezembro Oi maestro Você veio de azul Maravilha Minha cor preferida Minha cor preferida Azul É isso aí Você está bem? Eu estou ótimo Eu gosto de perguntar Eu sei que você Sempre vai responder que está bem Mas a gente olha no olho Não é Val? Já conhece Você está bem Eu estou super ótimo Ao cubo Três vezes mais Por isso que eu ando contigo E no show de sapo também Estarei fazendo uma apresentação instrumental Em homenagem ao nosso querido Padre Jonas Ai gente O maestro sapo Também vai estar Vai ser chique demais Espetáculo E o meu EP vai ficar pronto hoje também Hoje chega da mixagem Então já já está na CN Plus Daqui a pouquinho a gente vai poder escutar Opa Estamos na expectativa Cinco músicas chiques do Padre Jonas Começamos com Juras de Amor Uma vez eu cheguei na pizzaria Eu ouvi a sua canção, sapo Ai já ouviu de longe Não O dono da pizzaria colocou o CD do sapo As músicas do sapo Ficou um clima especial Já uma ideia para você Você tem um comércio Tem um comércio Quando o sapo lançar Vai criar um ambiente aí Já coloca aí no seu restaurante Ou na sua pizzaria Para a gente almoçar ouvindo As canções que enchem o coração Concordo plenamente com você Gente, as músicas do Maestro Sapo São instrumentais Então é isso mesmo Ela cria ambiente O Val, eu tenho um monte de recadinho aqui Mas eu quero também ouvir a galera Que está participando aí contigo Ai claro Quero começar louvando a Deus Essa noite eu dormi louvando Dormi cedo, né gente? Era mais de meia noite Cedinho Cedinho, cedinho Chegando depois do aprofundamento Que nós estamos participando Que está lindo, hein? Está uma bênção Graças a Deus E eu dormi louvando a Deus Dormi proclamando o nome de Jesus E dizendo Jesus, gratidão Pelo dom da minha vida E acordei também assim Louvando a Deus Por todas as coisas Hoje eu vou mudar Vocês me dão a liberdade? Hoje eu vou contar meu testemunho Pode ser? Deve Olha só Eu já partilhei aqui Hoje a Paula falou Nossa, o segundo ano É a segunda vez que eu venho No meu aniversário Pro programa Porque desde que a minha mãe faleceu Pra mim Eu já partilhei isso Eu partilhei chorando Vou tentar não chorar Mas sempre foi um dia De muita tristeza De muita solidão Porque aquilo que era O meu alicex Que eram meus pais Eu já não tinha mais comigo E na minha casa Já tinha perdido meu pai Meu pai faleceu Opa, derrubei aqui Há uns 15 anos Mais ou menos E a minha mãe vai fazer 8 anos em janeiro E somos só meu irmão e eu Claro, eu já estou na Canção Nova Há muitos anos E é isso que eu quero contar Como testemunho Eu experimentei a graça de Deus Que foi o que me fez Sair de casa Deixar meus pais Deixar minha cidade Meus amigos E vir para a Canção Nova E Deus ele foi Eu experimentei o amor de Deus Que foi transformando a minha vida Mas eu quero dizer Que no momento de maior dor Que foi a perda depois do meu pai A perda da minha mãe Eu experimentei o consolo de Deus Contínuo e constante Gente, eu tinha tudo para ser uma pessoa depressiva Para não sair da cama Porque a dor era muito grande Quem é mineira a gente sempre conta Eu puxo sardinha Mas a gente sabe Eu saí de casa muito menina Totalmente dependente da minha mãe Nunca tinha comprado uma roupa para mim Sabe aquela pessoa que não sabe se virar? Gente, cartão Meu irmão até hoje ele me ensina a usar Porque eu era muito chonga Como a gente dizia assim Muito boba Então eu tinha tudo para ficar débil Depressiva E mesmo estando no Carisma Canção Nova Até mesmo na minha vocação A minha vocação Eu não conseguia dar o meu tudo Não vou dizer que eu dava o meu melhor Mas eu tinha mais para dar Eu digo que eu não recebi muitos talentos Mas o talento que eu recebi Eu ainda enterrava Por causa da minha timidez Por causa dos meus medos Por causa dos meus traumas Por causa dos meus complexos Que era mais fácil ficar escondida Era mais fácil ficar escondida Mas como é bom E é isso que eu quero dizer para você Experimentar a palavra de Deus Porque a palavra de Deus Ela vai nos fazendo vir para fora E superar tudo Hoje é um dia difícil Mas até esse dia eu estou superando Porque eu consigo olhar com gratidão Para todos os outros que eu vivi Somos só meu irmão e eu Mas nós estamos bem Vinícius passou tempos muito difíceis Mas em todos os momentos Deus nos sustentou E nos sustenta Vinícius passou pelo desemprego Passou por situações tão dolorosas Delicadas na saúde Na saúde Mas assim, Deus nos sustentou E nos sustenta Então hoje, estar aqui Eu quero agradecer a vocês A vocês, meus irmãos Agradecer a família A canção nova Porque o meu grande medo Era de ficar sozinha E olha o tamanho da família Que você ganhou E olha o tamanho da família Mas não é só o número É dentro Eu tenho, gente Uma satisfação Uma gratidão a Deus Que eu não consigo mensurar Não consigo dizer em palavras Tudo que Deus fez por mim Grandes coisas Gente, tem uma música que diz Quem diria que o Senhor faria tudo isso comigo? Eu olho para mim Eu só Sabe aquela coisa? Quando você vai numa corrida O azarão que ganha É assim que eu me sinto Eu me sinto uma vitoriosa Improvável Mas que Deus apostou E Deus me deu vitória E é isso que eu quero celebrar Com o dom da minha vida E é isso que eu quero compartilhar com você Em meio às suas dores Existe um Deus que nos fortalece Que nos tira da cama Que cura o nosso coração É a experiência que eu faço A partir da palavra de Deus No convívio dos meus irmãos Na vida de oração E é o que eu desejo a você Não importa, gente Não importa Seja o que for Nós conseguimos Pela graça de Deus Pela força da palavra de Deus E é assim que a gente vai Sorrindo para a vida Todos os dias Vencendo os obstáculos Que vão nos aparecendo Superando as tristezas As angústias Crescendo como pessoa Então hoje Esse é o meu testemunho Testemunho E eu quero dizer É por isso Que eu ajudo A canção nova É por isso Que eu ajudo A canção nova Hoje é o último dia Do mês Então o PIX 19 É isso, Lu? Não, é o PIX 100 Tem o PIX 100 Eu quero começar Eu acho que vai ajudar Mais a canção nova O PIX 100 Viu, Val? Com todo o respeito Mas o pessoal Dava o PIX 60 Para mim No dia do meu aniversário Não, mas aí Estava certo Para de graça Viu, Sr. Márcio Não, mas é porque Hoje é dia de pegar No pé da Val PIX 100 A Sueli Comarim Bom dia, viu Sueli, obrigada Ela, às 6h43 Ela já estava mandando Melhor, 6h41 PIX 100 Do aniversário da Val Deixando aqui o parabéns Chuvas de graças E bênçãos Muitíssimo obrigada E ela deixou a doação No valor de 100 reais Obrigada, viu? Adriana Alves Mandou aqui os parabéns Também está contribuindo Adriana Souza Porque tem muitas Adrianas aqui A Elisabeth Ela diz Deus abençoe a todos vocês Segue meu algo a mais Também em homenagem a você, Val A Adriana Outra Adriana Souza A outra era de Oliveira Viu, gente? Três Adrianas aqui, ó A Cláudia Deixou aqui a participação dela O nosso pastor Publicamente anônimo Oh, saudade Sabia? É segunda-feira Eu me lembrei E falei, gente, o pastor está sorrindo Cadê o pastor? Participou Mas ele deixou aqui É o recadinho dele E ele disse assim Contribuo para que milhares de pessoas Como eu Recebam o carinho da boca Da palavra de Deus Mas também retribuo Por todo amor e carinho Conforto e preces Sorrisos que recebo Todos os dias Através de vocês Acredito que a melhor maneira De retribuir Seja contribuindo Para que o ministério divino Alcance mais pessoas E famílias E lares Agradeço por tudo Por todos Segue o comprovante E o nosso amigo pastor Disse o quê? É por isso Que eu ajudo A canção nova Muito obrigada a todos Que estão participando Ô Val Pelo seu aniversário Eu tinha 29,74 Foi o que deu Para fazer no Pix Para ajudar a canção nova Por você A Paula já mandou Eu já mandei Hoje é dia De coração Vou abrir meu coração Aqui para vocês Hoje é dia De cada um Fazer o que consegue Por isso Não tem valor estipulado A gente brinca aqui 100, 60 Mas existem muitas pessoas Que podem ajudar Com dois Com cinco reais Isso a gente fica emocionado Quando chega E quem Conhece a canção nova Mais anos Desde o início Tem gente que conhece Antes da gente Chegou junto com o Padre Jones E continua ajudando Essa obra Você sabe Que a canção nova É uma obra de Deus E ela precisa de nós Para continuar evangelizando Então é o que cada um Conseguiu É o que você Acompanhando a programação Da canção nova Consegui fazer Eu vou deixar aí Márcio O Pix Para que cada um Que puder fazer Faça agora Já não deixa para depois Hoje é quinta-feira Hoje é dia mais Você partilhava aqui Que cada um pode fazer A sua doação Com aquilo que consegue Até citou Números muito reais Viu gente Porque quando a Paula Falou aqui Dois reais Quatro reais Ela está falando De números Muito reais Muitas pessoas Há pessoas Que não conseguem Doar um real Isso ela doa um Que fica em centavos Centavos E essa doação Que ela faz É preciosíssima Para a canção nova Graças a Deus Pelo Pix Porque com o Pix Essa doação De centavos Chega Mas eu gostaria Também Paula De falar com aqueles Que tem condições De ajudar bem Muito bem lembrado De ajudar com mais A palavra de Deus Ela nos diz Que Deus ama Quem dá com alegria A gente dá Segundo as nossas Possibilidades E com alegria Eu já cheguei Já houve situações Em que a pessoa Estava ali conversando E eu disse para ela Não dê Não ajude Porque se não há gratidão Se não há alegria No coração É melhor que não dê Não é? E isso é uma É um ensinamento Que a gente aprende Desde pequenininho Na comida Que a pessoa dá E a outra fala assim Ah, eu não vou nem comer Porque vai me fazer mal Porque não foi dado Com alegria Com gratidão Deu, mas não deu Não é? Agora Se você percebe Os verdadeiros milagres Que o Senhor tem feito Nesta obra Canção Nova Que nos ultrapassa A gente Sim, mas Olha, de vez em quando A gente para num cantinho Aqui e fica chocado Com as maravilhas Que Deus faz Não tem como A canção Nova É uma coisa incomum Ela é extraordinária Ela é fora do normal Por graça de Deus Por pura e simples Graça de Deus E você que diz Amém Eu acredito Como a Paula diz E você percebe isso Eu te pergunto Como ficar de fora? É importante ajudar Agora Você que tem essa possibilidade De ajudar com um pouco mais Mas às vezes fica se perguntando Mas é É tão mais dinheiro É tanto dinheiro Eu vou ajudar assim Essa obra Eu gostaria de te dizer Que eu estou na Canção Nova Há 30 anos E que eu não conheço Uma obra tão séria Como a Canção Nova E eu te digo Que cada investimento Que alguém faz aqui Cada doação É tudo 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 É muito utilizado Para esse projeto De salvação Das pessoas O projeto Daime Almas Que é sim Palavra de Deus Mas a gente vê Que também se traduzem Muitas obras sociais Então meu amigo Nossa incontáveis Olha Ajude E para te deixar Ainda mais confortável Eu faço a você Um convite Venha conhecer A Canção Nova Quando você quiser Não precisa marcar Para você conhecer As obras sociais Para você chegar Aqui nesse espaço Visitar qualquer uma Das nossas salas Onde os missionários Trabalham Onde os colaboradores Trabalham E você verá Que a Canção Nova É aquilo Que ela mostra Todos os dias Um instrumento Nas mãos de Deus Ajude hoje Ajude hoje Olha Tem essa possibilidade Do Pix Pix.doação Arroba Canção Nova Ponto com O Val Mas muita gente Que tem ainda Dificuldade Em fazer Pix Tem outras formas De ajudar também Exatamente Se você tem o boleto Em mãos Corra agora Para Casa Lotérica Farmácias Eu sei que tem Alguns outros locais De comércio Que você consegue Pagar boletos Pagar as contas Ali você pode Também ajudar A Canção Nova Fazer esse ato De caridade Então se organize Casa Lotérica Ou outro local Agência bancária Boleto de manutenção Valor que você puder Boleto extra Está na mão E aí eu quero Chamar a atenção Paula Para uma coisa E meus irmãos Ontem Nós começamos o dia Com um percentual Nós estávamos com Um desafio De 13% Então ontem Nós finalizamos O especial de campanha Faltando 11% O especial de campanha A gente ainda vai ter Hoje O resultado total Mas de fato Nós estamos precisando Do esforço De todos Da família Canção Nova Então já no início Do dia A gente precisa Deixar isso Bem claro Para você Claro A gente tem A quinta-feira Inteira Até as 23 e 59 Principalmente pelos Meios online Para que você Contribua Mas não dá Para deixar Para amanhã Então quem está Nos acompanhando Agora Território nacional Você fora do Brasil De alguma forma Gente Nem que seja Com uma alinhação Você Por favor Convoque um amigo Peça para mais Alguém contribuir Porque se você Não fizer isso Nós corremos o risco Irmãos De nadar E morrer na praia Nós trabalhamos Tanto nesse mês De novembro Pois é Outubro Foi 102 E o começo Foi tão bom Do mês de novembro Do mês de novembro Agora tem uma pessoa Aqui que está Bem confiante Val É a Flávia Martins Ela mandou até Uma fotinha tua Já do dia de hoje Eu também estou confiante Sabe o que ela falou Marcio Rumo aos 200% Essa é o difícil Ela está mais confiante Do que eu Confiante Flávia Hoje você pôs um gás Aqui na gente Um beijo Ela mandou foto aqui Parabenizando você Pelo aniversário E muita gente aqui A Jaílma Ela mandou 10 reais Já Já estou mandando Comprovante aqui Nas nossas redes sociais Dizendo Estou com vocês Canção Nova Nós vamos chegar Ao 100% Com certeza Paula Eu estou confiante Porque nós somos Uma família Sabe A Canção Nova Com todos aqueles Que acompanham É uma família E nós já vencemos Muitos desafios Aliás São dezenas de anos Já A Canção Nova No ar E todos os meses Vivendo esse mesmo desafio E Deus nunca Desonrou A nossa fé A nossa confiança E os irmãos Todos que acompanham Você É um desses irmãos hoje Mesmo que tenha chegado Pela primeira vez Que se uniu a nós Todos se movimentam Para que de mês a mês Esta obra Continue no ar Evangelizando E não é hoje Que a gente vai fazer vergonha Então Então eu quero Isso mesmo Quero mesmo Pedir a você Que nesse último dia Porque essa insistência Não sou rindo para a vida Hoje Logo tão cedo Antes da palavra Inclusive Porque hoje é o último dia do mês É hoje Para o mês de novembro É a última oportunidade Então Se você Tinha se distraído Ou se você Ainda não tinha se determinado A ajudar a Canção Nova Nesse dia Posso pedir um favor A você Ajude Mesmo que seja com pouco Mesmo que você diga assim Ah, isso que eu tenho para oferecer Não vai fazer tanta diferença Não tem problema Deixa Deus julgar isso E a nossa parte nós vamos fazer Nós vamos trazer o que nós temos Tudo bem? Tudo ótimo Você aceita Quem aceita Manda um oi aqui Já fala que topou o convite Se alguém quiser um desafio Então eu vou fazer um desafio Tá bom? Para aqueles que ajudaram já nesse mês E aceitam o desafio de ajudar um pouquinho mais Agora para dar esse up aqui Para a gente fechar com 100% Vamos trabalhar o Pix 10 nesse dia de hoje Você já ajudou Mas faz o Pix aí de uns 10 reais Vamos alavancar essa campanha Para a gente chegar no final do dia de hoje Alcançando 100% Só no Youtube já tem 19 mil pessoas ao vivo com a gente ali Então se cada um fizer a sua doação Já vai também ajudar no 100% nosso Ô Valdo, nós temos coisa boa para contar Você já vai dar o testemunho aí para a gente meditar a palavra? Vou contar Hoje tem frete grátis É o último dia, né? Frete grátis, né? Especial de campanha Então o último dia Lá na loja Vamos visitar a loja? Loja.cansaonova.com Então assim Sócios Compras acima de 30 reais Frete grátis para todo o Brasil Você não é sócio ainda É... Uma pena, né? Já estou convidando você para ser sócio Já parei, né? Tem gente que ajuda todo mês e ainda não se inscreveu Então hoje é o dia É verdade Tem gente que há anos ajuda todo mês Mas nunca deu o nome Olha aí, a gente quer dar um presente para você Você podia com 30 reais Já ganhar o frete grátis Mas como você é meu amigo Nosso amigo Com 90 você já vai ganhar o frete grátis Tá bom? Tá aí 99 99, Val? Ah, 99, é verdade 99 reais para os não sócios Também para os evangelizadores porta-a-porta Nos pedidos acima de 150 reais Tá, Val? Para todo o Brasil Esse aí é importantíssimo para o porta-a-porta Porta-a-porta Não tem muita ênfase Nem ontem Mas hoje é bom a gente reforçar Você que é evangelizador porta-a-porta A caixa é grande Porque você vai levar bastante coisa Principalmente, gente Mês de dezembro Porque eu acho que não tem um mês Onde se presenteia mais É, já compra umas coisas Deixa aí, né? Você quer dar para todo mundo Que você ama Não é não, gente? Sim Então, você evangelizador porta-a-porta Para garantir pronta entrega Você é uma pessoa inteligente Aproveite, frete de 150 reais E aqueles materiais que você já sabe que saem Repito Dá uma conferida dos materiais da Black Friday Tem livro do Márcio Mendes Saindo por menos de 5 reais Ó, é presente, hein? Presente 5 Eu estou dizendo isso para vocês E vai sair, né? Da Black Exato Daí vai aumentar o valor Você fala assim Eu quero dar um presente com significado Eu não sei vocês Mas assim, não basta Você quer dar uma lembrança Mas que seja Algo significativo Significativo Faz sentido Não é só para falar assim Lembrei de vocês Você dá, sei lá Uma borracha para a pessoa Não é Você quer dar alguma coisa com significado Então você vai ali encontrar Materiais de evangelização Que vão contribuir Para a salvação dessa pessoa 30 minutos para mudar o seu dia Maravilhoso esse livro Maravilhoso esse livro Eu, se eu não me engano, Márcio Esse que está menos de 5 reais Mas o Passos para a Cura e Libertação Completa Que é um dos meus favoritos Esse livro de oração do Márcio Mendes Vou colocar aqui Já que você está falando Mostra, mostra, mostra Mostra, faz a gente Então, ó, aqui está o 30 minutos para mudar o seu dia Alguns clássicos que nós não ficamos sem E aqui o Passos para a Cura e Libertação Completa Que você acabou de falar Isso, dê uma conferida lá na loja Essas são as indicações para você, evangelizador, porta a porta Agora, para fazer valer o frete Planner da Paula Guimarães Eu já mostrei o meu aqui, gente É o Planner Feminino Está saindo muito na loja Canção Nova O pessoal está aprendendo até a mexer com o Planner Eu deixei aqui um presente Que foi o livro A Bíblia no meu dia a dia Que é o método do Padre Jonas De ensinar, né? De você aprender a estudar a Palavra de Deus, a Bíblia Então, está aqui no início do Planner E eu deixo uma mensagem para você Loja.cancionova.com E o seguinte, meus irmãos Optem, quem pode Pelo Pix Porque daí, no final da conta do carrinho Vai vir com mais 3% de desconto Olha que legal Então, espera aí Você tem, Março O desconto do produto Se você é sócio A gente vai dar de graça a partir de 30 reais A gente leva gratuitamente para você Canção Nova paga o seu frete Paga o seu frete Mas se você pagar no Pix Além de tudo Ainda tem mais 3% Nunca 30 reais rendeu tanto na loja Nunca Ô Val Eu ouvindo você falar Às vezes a gente perde oportunidades Por falta de referência A gente não tem Comparativos E é bom comparar às vezes Então você veja A Valdênia estava falando aqui para nós Que tem livros Que eles estão com um valor de menos de 5 reais E nós estamos falando de livros Livros que são best sellers Sim São livros que venderam mais de 1 milhão de cópias Então não é um livro que assim Parado, né? Parado, não vende Não, não é isso Parado, pelo contrário Por que um livro que é um campeão de vendas está nesse valor? Porque nós não estamos aqui por causa de dinheiro Porque nós estamos aqui por causa da evangelização Então fazer com que esse conteúdo chegue para as pessoas É mais importante do que esse recolhimento financeiro Agora, um livro custando menos que 5 reais Aí a gente diz Ah, não sei Peraí Chega o Natal Aí você compra um presentinho para dar para uma pessoa E você vai lá e compra um cartão O cartão fica mais caro E aí quanto que custa o cartão? Que não tem nada Sabe o que é nada? São duas folhas fechadas Que você abre e está vazio dentro Com uma mensagem Clichê Às vezes tem uma música de Natal Ctrl C, Ctrl V Às vezes até de inteligência artificial Que produziu lá uma mensagem E você põe ali umas palavrinhas E dá aquilo para a pessoa Sabe quanto é que custa um cartão? 19, 15 Os mais baratos Em época de Natal? 9,90 Por que você não dá no lugar de um cartão? 4,45 Olha, um livro Vai mudar a vida de alguém Tem gente que diz assim Ah, eu falo para os meus filhos rezarem Mas eles não rezam Você sabe por quê? Não sabem Não sabem Às vezes a gente não sabe ensinar Por que não põe na mão do garoto Da garota Do marido Da esposa Do amigo Um livro que cabe no bolso Que cabe dentro de um outro livro Que cabe dentro da Bíblia E que ensina a pessoa a rezar E olha Você não gosta de dar cartão? Ao abrir aqui Você já escreve ali Você vai poder fazer a sua dedicatória Como se fosse um cartãozinho E aí vai ser Dois presentes Um presente que acompanha o outro presente Esse livrinho aqui Por um preço como esse É um crime A pessoa comprar um só Crime Isso é coisa que você É sério Isso é algo que você precisa deixar Ali com você Um pouquinho Mas é fácil Porque quando uma pessoa tiver uma necessidade Paula Você chega e diz Olha Eu não posso às vezes estar com você Te dar um conselho a rezar Mas eu vou te dar esse presentinho Que esse livrinho aí Vai ser Deus falando com você É Eu também dou uma dica Falar assim Gente Olha Eu estou te dando de presente Porque fez muito bem pra mim Vai fazer bem pra você Daí você dá de presente Esse aqui que o Felipe leu pra você Foi Olha aqui ó Passos para a cura e libertação completa Outro livro Ô Val Nós mostramos Nós mostramos os livros do Marcio Eu mostrei o Planner Mas nós não vamos encerrar essa fala aqui dos livros Sem mostrar o do nosso pai fundador Lançamento hoje Interno aqui pra nossa comunidade A Luzia está fazendo lançamento oficial aqui internamente hoje Nós já estamos falando dele há alguns dias Esse é inédito Esse é inédito Maranatá Hoje é o lançamento né Hoje é o lançamento oficial É hoje Mas nós já estamos falando dele há alguns dias Deixa eu virar aqui ó Porque como as letras Ah lá tem brilho São chiques ó Olha que chique gente Olha que chique gente Você precisa ter luz nelas pra elas brilharem Maranatá Vem Senhor Jesus É um livro pra preparar um povo bem disposto Que se prepare um povo bem disposto Para a vinda gloriosa do Senhor Louvado seja Deus Louvado seja Deus Vamos juntos dizer Maranatá Vem Senhor Jesus Maranatá Vem Senhor Jesus A Luzia assina né As mensaginhas dela desse jeito né É mesmo Maranatá Sempre Sempre Qualquer cartão de aniversário Qualquer livro que ela entregue pra gente Maranatá Vem Senhor Jesus Porque nós confiamos Nós acreditamos que o Senhor virá Olha outro padre eu não vinha A gente já tá seguindo Mas só uma dica Porque eu fui na calculadora Que hoje não tô pensando muito bem De quantos com 30 reais Quantos livros do Márcio dá pra levar gente Boa Pelo amor de Deus Você leva 6 livros e ainda tem troco Nossa Vê se você consegue gastar com outra coisa na loja Porque se você pagar Porque 30 reais Ou leva 7 Que aí já passa Não é Pronto Pronto Já arredondo aí Gente Então corra lá Loja.cancionnova.com É o último dia De frete grátis Essas promoções aqui Da nossa Black Friday Estamos em oração Tem muitos aniversariantes No dia de hoje Quero abraçar o Gil Lá do Davi Que tá fazendo aniversário também né Abraça o Gil Parabéns Tantas outras pessoas Então a dica que a gente já deu pra você Nós estamos rezando também por você Pelas suas dores Muitos pedidos de oração chegaram aqui até nós Pessoas também partilhando Que sofrem pelo luto Pela perda Que querem também experimentar o consolo de Deus Você está nas nossas orações E acima de tudo por todos os sócios Que estão contribuindo com o projeto da Emi Almas Meus irmãos Hoje é o dia do 100% Está lotado o meu direct aqui com comprovantes Amém Tem de 100 reais Tem de 10 reais Tem de 50 reais Tem de 1,29 Como você falou Mas Então a gente quer agradecer a todos Todos, todos Que estão unidos a nós Nessa missão de evangelizar Eu falo Minha fala Todos meus irmãos São a minha fala Tá certo? Vamos juntos Ajudem a canção nova Porque a canção nova É algo que Deus inspirou E é algo que a gente É uma obra Que ela não tem fim não, gente Se Deus quiser Eu vou passar E ela vai ficar Não é? Com a família canção nova Ajudando Contribuindo Todos os dias Rezando conosco Participando Levando o evangelho Eu já dizia O Escrivá Quem ama de verdade Sempre está interessado Em salvar almas Quem tem o amor verdadeiro Por Deus Não é? Então Vamos juntos Vamos abraçar Esse desafio Do 100% Ainda hoje Hoje É hoje Não é? Nós acreditamos Na canção nova Olha A frase do dia de hoje Para você tirar foto Marcar a gente Na rede social É essa aqui Não vacile Sua confiança Renove-se Sempre No Senhor Todos os dias É dia de renovar Nossa confiança No Senhor Exatamente Esse dia de sol Trouxe para mim A expectativa De algo bom Que Deus vai fazer No dia de hoje O sol Gerou em mim isso Algo bom Vai acontecer Não é? Pelo poder de Deus Pela graça de Deus Por essa expectativa Que a gente traz No coração A Salete Vai cantar para a gente Mas eu só vou pedir Para o Márcio Separar a palavra Qual que é hoje Márcio? Isaías 43 Versículos 18 E 19 Isaías 43 Versículos 18 E 19 Separando aqui Vamos lá Hoje é dia de adoração Estávamos falando Maranata Vem Senhor Jesus Então vamos cantar Por entre aclamações O Senhor ressuscitou O Senhor ressurgiu Ao toque da trombeta Por entre aclamações Ele virá Adoremos a Deus Louvores Louvores Por entre aclamações Ele virá Adoremos a Deus Louvores Louvores Por entre aclamações Ele virá Por entre aclamações O Senhor retornará O Senhor retornará O Senhor virá Ao toque da trombeta Com os anjos Com os anjos Com os santos Com a Virgem Mãe de Deus Renderemos louvores Aquele que venceu Adoremos a Deus Louvores Louvores Por entre aclamações Ele virá Adoremos a Deus Louvores Louvores Por entre aclamações Ele virá Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus Nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Isaías Capítulo 43 Versículos 18 E 19 Pra Aqueles que querem Uma Palavra de Deus Pro seu dia Palavra de Deus Gente Ela muda Não uma situação Ela muda a vida Da gente A vida Um dos maiores santos Da nossa igreja Chamado Santo Agostinho Citado em todos os meios Como sinônimo de sabedoria De inteligência brilhante De filosofia Muitos filósofos ateus Tentaram de todas as maneiras Se livrar dele Mas não dá Não dá Porque Tentaram Mas não dá pra subjulgar Uma inteligência tão brilhante Esse homem Que fez tanto sofrer A mãe dele Você pensa que foi fácil A situação É Da mãe do Santo Agostinho Chorava dia e noite Porque o filho Era um perdido E ele mesmo Até depois Que tinha se convencido De que Jesus Era o Filho de Deus Que ele era O Salvador Mesmo convencido Santo Agostinho Não dava o passo Que poderia mudar A sua vida Mas a Palavra de Deus Numa manhã de desespero Numa manhã de desespero Mudou completamente A vida desse homem Aí você vai dizer assim Mas como é que se sabe Uma manhã de desespero Se você ler os escritos dele Ele narrando Que ele estava vivendo Até a postura Mostra de uma pessoa Desesperada Ele estava no quintal Da casa Andando para um lado Andando para o outro E vendo que Ele não conseguia entrar Naquilo que ele sabia Que era o correto Aquilo que ele tanto esperava O que ele acreditava Já não lhe servia mais E aquilo que ele sabia Que era certo Ele não conseguia dar o passo Entre lágrimas Ele dizia para Deus Até quando Eu vou arrastar comigo Essa vergonha Meu Deus O Senhor me mostrou A sua Palavra Me dá forças Para poder mudar E aí uma criança Em volta da casa dele Começou a cantar Uma canção de roda Como Ciranda Cirandinha Tirei o pau no gato Só que Nesta canção Tinha um refrão E o refrão era Toma e lê Toma e lê Toma e lê E aquilo começou A perturbá-lo E entrar na oração dele Ele disse Meu Deus Isso é Deus falando comigo Através desse menino Pegou a Bíblia Abriu E caiu exatamente Na Palavra Que mudou A vida dele inteirinha Você sabe o que é mudar A vida dele inteirinha? É pegar um homem Que está Há mais de Mil e seiscentos anos Atrás Acho que é isso aí Mil e seiscentos anos Atrás Do outro lado Do oceano Que era para ter sido relegado Ao esquecimento Porque ele era mais um Na época dele Agostinho era um grande estudioso Era mais um Na época dele Aí A Palavra de Deus Pega esse homem E torna ele um expoente No mundo inteiro Não tem Lugar nesse mundo Em que não se tenha repetido Independente de qual cultura seja De qual religião seja Que não tenha repetido Pelo menos uma frase De Santo Agostinho Nem ele sabe Que ele é tão famoso Você sabe o que foi Que causou isso Na vida dele? A Palavra de Deus E se ela fez isso por ele Pode fazer por você Para ele O Senhor usou um menino Para dizer Toma e lê Para você Nesse dia de hoje Vou colocar como pergunta Será que Deus Não quis Escolher o sorrindo Para a vida Para te responder? E assim diz a Palavra de Deus Versículo Versículo Capítulo 43 Versículo 18 De Isaías Não Deveis Ficar lembrando As coisas de outrora Nem é preciso Ter saudade Das coisas Do passado Eis que estou Fazendo Coisas Novas Estão surgindo Agora E vós não percebeis Sim No deserto Eu abro um caminho Rasgo Rios Na terra Seca Repito Para você Não Deveis Ficar Lembrando As coisas De outrora Não Deveis Ficar lembrando As coisas Do passado Nem é preciso Ter saudades Das coisas Que passaram Por que? Agora lhe diz o Senhor Eis que estou Fazendo Coisas Novas Onde? Na sua vida Está surgindo Coisa nova Um novo Começo está Brotando Você não percebe? Pergunta ao Senhor Para cada um de nós E esta palavra No versículo 16 Começa Assim Assim diz o Senhor Aquele que abriu o caminho Pode olhar na sua Bíblia Que é assim Que está lá no versículo 16 Assim diz o Senhor Aquele que abriu o caminho E termina O versículo 19 Dizendo Sim No deserto Eu abro um caminho E rasgo rios Na terra seca Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Quem abre caminho para você É Jesus Quem abre caminho para você É Deus Aonde é deserto Aonde não tem vida Aonde impera a morte Aonde a gente olha E só vê desolação A gente diz assim Não tem mais o que fazer aqui Acabou Isso não vai dar em nada Porque é o que a gente diz Quando a gente olha para o deserto Não vai dar em nada Não adianta plantar aqui Não tem água O sol fustigante Não adianta Não adianta Não vai dar em nada Às vezes a gente olha para algo que um dia Foi o nosso grande tesouro Era a coisa mais rica que nós possuíamos Às vezes era um sonho Era um bom projeto Era um trabalho que nós fazíamos Era um estudo Era um grupo do qual nós participávamos Era o que havia na nossa vida Às vezes era um relacionamento Foi o começo de uma amizade Foi um namoro que progredia E era Tudo parecia tão bem Até que acontece um desastre E muda a vida da gente Não é? E a gente olha e diz Acabou Não sobrou nada É só desolação Para todo lado que eu olho Eu só vejo tristeza Eu só vejo angústia Eu não sei o que fazer Aí a gente começa a viver de passado Aí a gente começa a viver de saudade E não estou falando só das coisas negativas não, viu? Porque tem muita porcaria Que a gente já deveria ter se livrado E a gente fica lembrando Mas eu estou lhe dizendo Que nós ficamos Rememorando As coisas boas Que nós vivemos No passado E não vivemos agora mais no presente A gente desloca da vida Para a lembrança Para a lembrança A gente deixa de viver Para ficar lembrando E aí o Senhor que nos ama Chega como um professor na sala de aula E olha Acorda Né? Bate palma para ver se Os alunos despertam Ou a sua vida está passando Ou a sua vida está passando E você está desperdiçando A sua vida não acabou Não foi você que morreu Que as vezes a gente pega E põe um ponto final Na nossa vida Porque um grande amor Da nossa vida morreu 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 aquele amigo querido Morreu o Pai Que era aquele braço forte Era aquela mão segura Era aquela Aquela presença afável Era aquele conselho seguro É E muita gente Quando morre o Pai Sente o chão tremer Debaixo dos pés E as vezes Morre a mãe Teve gente Que morreu junto com a mãe A mãe morreu Fisicamente A pessoa morreu por dentro Que que eu vou fazer da minha vida Como é que eu vou prosseguir Sem a minha mãe Ai desde que a mamãe morreu Nunca mais eu fui na casa dela Eu não tenho coragem de entrar Olha É duro demais O que eu vou dizer agora Demais 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 Que Deus poupe Todos De uma experiência como essa Que é de enterrar um próprio filho É uma dor que não dá pra imaginar Mas Morrer junto Não traz o outro de volta Nem honra a memória da outra pessoa Pelo contrário Faz a gente ferir os que ficaram Quantas pessoas esperando o nosso amor As vezes A nossa declaração De amor pro outro É uma declaração De desamor Pelos que ficaram Os que ficaram Olhem e dizem assim O papai só amava aquele A mamãe amava só o fulano Porque o fulano morreu E ela se esqueceu de nós Fulano morreu E o papai Não existe mais As vezes a gente põe Um ponto final na nossa vida E deixamos de viver Porque a gente fica Amargando certas lembranças E Deus que nos ama Nos diz nesta manhã Aquele que abre caminhos Aquele que abre portas Ele nos diz Você não deve ficar Lembrando as coisas De outra hora Não deveis ficar Lembrando as coisas do passado Porque isso Já não existe mais Não deveis Nem é preciso Ter saudade dessas coisas Por quê? Porque elas não foram boas Não Porque coisas melhores Chegaram Coisas melhores Estão aí E a gente não vê Porque a gente está cego Pelo passado A gente está cego Às vezes a gente reduz A nossa vida A coisas pequenas Sabe? Às vezes o problema Que a gente tem O pecado que a gente tem Enche tantos nossos olhos Que a gente não vê mais nada Está vendo? Esse cartãozinho aqui Ele é muito menor Do que a Paula Que está aqui do meu lado Mas se eu colar ele aqui No meu rosto Eu não consigo ver a Paula Não consigo ver Não é porque isso aqui Seja mais importante Não é porque isso aqui Seja maior do que ela Que pode esse cartão aqui contra ela Rasga ele Joga fora e acabou Só que às vezes A gente traz Aquela situação pequena Tão colada Na cara da gente Que a gente Não consegue ver Mais nada Nós reduzimos A nossa vida Aquilo E eu vou dizer Para você Coisas positivas E coisas negativas Tem horas que a gente Está travando uma luta Tão grande Contra um pecado Que a gente Não percebe Que tem outros maiores Que a gente não cuida Porque a gente vive Só em função daquilo É sempre aquela coisinha É sempre aquela coisinha É sempre aquela coisinha E a gente acha Que aquilo que está nos afastando De Deus Não, ela está nos cegando Para outras coisas maiores Que nós deveríamos cuidar Que nós deveríamos tratar Às vezes a gente se prende A uma coisa tão pequena Positiva Que ela nos impede De ver As coisas maravilhosas Que o Senhor está fazendo Muito maiores Muito maiores E a saudade Tem hora Que cola Na cara da gente De um jeito Que nos impede De ver Todo o bem Que o Senhor Está fazendo Por nós Não é para a gente viver Saudade É bom gente Deus nos deu a graça De sentir saudade Mas não é para a gente É viver de saudade É para a gente viver De vida E de vida abundante Então o Senhor Nos diz Você não precisa ter saudade Do que passou E quando a gente A saudade nossa Não é de coisas É de pessoas Então se projete Para onde a pessoa está Não é olhando para trás Que nós vamos caminhar para frente E não é indo para baixo Que a gente chega ao céu Então se aquela pessoa Que nós amamos tanto E nós queremos Tão bem E porque a pessoa Foi uma pessoa Boníssima Na nossa vida Se nós acreditamos Na salvação Dessa pessoa Nós temos que caminhar Para onde ela está Para junto de Deus E não Estragar a nossa vida Porque ela partiu Antes de nós Então Deus nos diz Para que Ficar se torturando Com essas coisas Do passado Estou fazendo Na sua vida Coisas novas Que você não está vendo É Ele que está dizendo Para nós Que está dizendo Para mim Sabe Todos nós queremos Uma vida descomplicada Uma vida cheia de força Uma vida cheia de alegria Mas em vez disso Nós entramos Constantemente Em conflitos Que são prejudiciais Exatamente Porque a nossa cabeça Sabe Está cheia de pensamentos Negativos Está cheia de ideias Inúteis Está cheia de lembranças Que não nos fazem bem Aí nós vamos Nos envenenando Por dentro Com essas coisas Que nós vamos cultivando E em vez de ter Uma vida simples E boa Nós vamos tendo Uma vida complicada Uma vida difícil Por quê? Porque a cabeça Está poluída Quando a sua cabeça Não está bem Olha, tem coisas Que eu não decido mais Quando a minha cabeça Está cheia E olha A minha cabeça vive Cheia de coisas boas Mas mesmo assim Quando ela está cheia De compromissos De trabalhos De situações Por resolver Eu não vou somar Mais uma Principalmente se a situação Foi importante Agora imagine você Que a sua cabeça Está cheia E é de coisas negativas Que roubam a sua força Que roubam a sua energia Que enche você de tristeza Como é Como é que você vai tomar Uma decisão Que põe a sua vida Para andar Para a frente Olhando para esta palavra E vendo O conselho Que o Senhor nos dá Eu vejo Que muitas vezes Nós deixamos Que situações dolorosas Do passado Venham nos assombrar Como se tivessem Acabado De acontecer E vivemos mal O nosso dia Sei que a gente estava ali Fazendo, né Essas motivações E incentivando você A ajudar a canção nova E a Paula Foi ela Quem citou aqui E a Valdênia Esse livro 30 minutos Para mudar o seu dia Quando eu escrevi Esse livro Eu não escrevi Pensando em mim, não Eu escrevi Pensando Em muitas pessoas Que tem o dia Às vezes condenado Porque não sabem O que fazer Para mudar o seu dia Porque o nome É interessante, né? 30 minutos Para mudar o seu dia Por quê? Porque eu aprendi Meus amigos Que quando nós Envolvemos Deus No nosso dia Ele é capaz De nos dar Uma qualidade Não é de dia É uma qualidade De vida Excepcional E que muitas vezes Nós não nos curamos Porque nós somos Incapazes De dar a Deus Que seja 30 minutos Do dia da gente A gente vai vivendo A vida aos trambolhões Sabe? E acha que Parar 30 minutos É perda de tempo Não, perda de tempo É você sair correndo Feito um louco Sem saber para onde vai Se você não sabe Para onde você vai Você nunca vai chegar Em lugar nenhum Nunca vai chegar Num lugar que seja Satisfatório para você Porque a primeira coisa Para a gente fazer render O nosso passo É saber para onde A gente está indo Agora Como é que a gente sabe Para onde vai Se a gente não é capaz De mapear o nosso dia? Ou de conversar Com aquele que sabe O que nós não sabemos E pedir o socorro Daquele que pode Nos dar a ajuda Que nós não conseguimos Nos dar Nunca vi alguém Chegar diante de Deus Sinceramente Fazer uma oração E sair de mãos vazias Não sai Não sai Não sai Mas precisa ir até Ele E ter humildade Para se abrir ao Senhor Se Deus é bom, Márcio Se Ele é generoso Se Ele é rico Se Ele é pródigo Por que Ele não nos dá O que nós precisamos Mesmo sem a gente pedir? Porque sem a oração Você se torna incapaz De receber Incapaz Eu tenho filhos Eu aprendi que certas coisas Nós só devemos dar Quando os nossos filhos Estão prontos Para receber Porque senão Eles não valorizam Eles desperdiçam O seu esforço Para dar é grande E o deles Para receber é nenhum Às vezes nem recebe Então você Primeiro O outro precisa ser Capaz De receber Aqui na Canção Nova Nós temos uma Regra de vida Que é Partilha e transparência Isso nós temos Que fazer sempre Mas quando eu cheguei Na Canção Nova Eu atropelava todo mundo Com essa regra Porque a pessoa Querendo ou não Ia ter que partilhar Ia ter que ter a transparência Se não tivesse Da parte dela Ia ter da minha Nem que eu tivesse Ir atrás dela Falando as coisas Se você me perguntar Mas você fazia? Eu fiz isso várias vezes Se eu achava Que a pessoa Tinha que conversar comigo Que a gente tinha Uma situação Para resolver Ah, eu ia Eu ia até conseguir Que ela parasse E me escutasse O que eu consegui com isso? Era compreensível Porque eu estava ali Dezoito para dezenove anos Mas o que eu consegui com isso Às vezes foi afastar Algumas pessoas Criar medo em outras Não é? Não é? Poxa, esse cara Ele não tem mentira Ele fala as coisas Aí de quem errar perto dele E assim ia, não é? Aí eu descobri que não adianta A gente querer aplicar uma regra Sobre uma pessoa Que é incapaz de recebê-la Às vezes você tem que esperar O momento da partilha Porque o outro não é capaz De receber aquela conversa Você vai falar Com a pessoa É igual você falar Com a parede É refratária Bate e desvia Não entra no coração Então não é você falar Para você desaguar O que está dentro de você Você quer desabafar? Vai diante do sacrário Vai aos pés de Jesus Ali você desabafa Você fala tudo Você pode arrancar os cabelos Você pode chorar Você pode gritar Você pode xingar Mas eu xingar ali aos pés de Jesus Pode xingar Ele aguenta Mas às vezes essa pessoa Que você Queria pôr a mão no pescoço dela Talvez ela não aguente Ali diante de nosso Senhor Você pode desabafar Você pode pôr tudo para fora Ele não vai se irritar com você Sabe o que ele vai fazer? Vai limpar a sua alma Vai limpar o seu coração Vai pegar aquele vazio Que ficou de você desabafar E encher com a graça dele Mesmo que você tenha dito As piores coisas Aos pés dele Mas com o outro Com a pessoa Não é você jogar em cima dela Essas coisas Mas é você Falar com ela No momento que ela seja capaz De receber Senão não muda nada Não muda nada E eu fui aprendendo Essas coisas Em oração Em oração Eu aprendi que Trinta minutos É praticamente nada Diante do que nós precisamos Aos pés do Senhor Então quando começa A gente faz a proposta Parece muita coisa né Trinta minutos Meia hora Ixi meu amigo Aqueles que tiveram a oportunidade De ter esse livrinho em mãos Perceberam que a oração voa Que você termina com vontade De ficar mais De rezar mais De escutar mais a Deus Por quê? Porque é tão grande o bem Que a gente recebe Que a gente não quer sair dali E todo o tempo Parece que é pouco Porque realmente é muito pouco Um tempinho como esse Diante de tudo Que nós precisamos Da parte de Deus E diante do que Deus merece De nós Que é muito mais E olha É na oração Que nós vamos Combatendo essa mania De deixar As situações Dolorosas Do passado Nos assombrar Como se tivessem Acontecido agora A pessoa ainda diz Me lembro Como se fosse ontem Aquela dor Ainda está aqui dentro De mim Porque não curou O coração Gente Se você pega o evangelho Você vai ver Que muitas vezes As pessoas pegavam Os paralíticos Os enfermos E até os processos Do demônio E ao final do dia Levavam Aos pés de Jesus Por que o final do dia? Porque naquela época O povo também trabalhava Quando terminava As atividades do dia Antes de cair a noite Pegavam os doentes Os processos Os enfraquecidos Porque enfermo Não é só doente Tem gente que não está doente Está enfermo Está fraca E colocavam aos pés De Jesus E ali aos pés De Jesus Todos eram curados E o Senhor expulsava De todos O mal Que os oprimia Ô meu irmão Minha irmã Nós temos que parar De ficar esperando Que alguém Venha pegar a gente E colocar os pés De Jesus Nós temos que aprender Nós temos que aprender A nos levar aos pés De Jesus A nos depositar Aos pés De Jesus Porque Jesus Não despede de mãos vazias Os que o procuram Com confiança Os que tem coragem De se colocar Ali Aos pés Dele Coloque-se Coloque-se Aos pés De Jesus Em vez de se colocar Aos pés Daquelas lembranças Daquelas recordações Daquelas ideias Que ficam remoendo Dentro de você Nós temos A mania De ficar remoendo O medo Sabe? A gente não fica contente Em ter medo A gente fica remoendo A gente fica lembrando A gente fica se assombrando A gente pega A gente pega Um medo normal E transformamos Num monstro Que pode nos levar A uma síndrome do pânico Que pode nos levar A uma depressão Porque a gente O medo é contagioso O medo é igual Certos micróbios É igual Certas bactérias É igual Certos vírus Se você não combater Ele espalha Ele contamina tudo O medo é igual Uma infecção no sangue Por enquanto Ela é só uma infecção Mas se você não cuidar Daquela infecção generalizada Que leva a morte E a pessoa Em vez de cuidar Daquele medo pequeno Que tem Ela começa Não, e se? E se? E se? Nossa, mas e se eu perder o emprego? Pô, todo mundo pode perder o emprego É um medo normal Né? Aí só que ela não para aí Não, mas e se eu perder o emprego? Meu casamento já não tá bem Aí as coisas vão piorar dentro de casa Aí eu vou perder o meu marido Aí se eu perder o meu marido? Meu Deus do céu Do jeito que ele é Articulado que ele é Com os relacionamentos que ele tem Será que as crianças vão ficar comigo? Eu vou perder os meus filhos E se eu perder os meus filhos? O que que eu vou fazer? Eu não tenho marido Eu não tenho filhos Se eu não fico com os filhos Eu não vou ficar com a casa Eu vou ficar... Você se odeia, né? Para fazer uma coisa dessa com você mesmo E olha, eu poderia dar muitos outros exemplos A gente fica remoendo o medo E a gente começa a ter medo daquilo que nem vai acontecer Não vai acontecer Não vai acontecer Mas o medo vai aparecer que já aconteceu Torna real aquilo E você sofre como tivesse acontecido Sabia? Tem gente que se separa Por causa do medo que tinha de se separar O medo que a pessoa tinha era tão grande Que o medo materializou a separação dela Materializou Tinha gente que tinha tanto medo de fracassar Que o medo materializou o fracasso da pessoa A pessoa caminhou para o fracasso De tanto medo que ela tinha De tanto medo que ela tinha Ela não ousava Ela não arriscava Ela não fazia o que era preciso E a vida foi afundando E as vezes a gente não está remoendo o medo Porque a gente está remoendo preocupação Quantas vezes A gente fica remoendo preocupações Até não ter mais forças Ah, eu não tenho forças para nada Fica remoendo preocupação É hora de dormir Não consegue Está preocupado É hora de trabalhar Não consegue A cabeça não está no trabalho Aí mais uma preocupação Porque o chefe já chamou atenção Uma, duas, dez vezes Ah, eu sou o meu próprio chefe E o negócio não está indo bem Porque a sua cabeça não está onde você está Você está sempre em outro lugar É uma dicotomia Está dividido Você está num canto E a cabeça está no outro O coração está num lugar E a cabeça está no outro Isso tira a força De qualquer cristão Deus te ama E porque ele te ama Ele está dizendo para você Nesta manhã Tenha compaixão Tenha compaixão Tenha compaixão E não fique vivendo de passado Lembrando as coisas de outrora Nem tendo saudades do que passou Porque eu estou fazendo obra nova na sua vida Você já parou para pensar que talvez aquilo que você julgue negativo Não é negativo? É só a mudança que começou a acontecer É obra nova que o Senhor está fazendo na sua vida Mas para a gente poder enxergar A gente tem que tirar o cartão da cara A gente tem que tirar o entulho da frente Às vezes a gente tem uma montanha de entulho na frente da gente O que eu faço com essa montanha? Pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo Faz o que ele mandou Aquele que tem fé como um grão de mostarda dirá Essa montanha sai daqui e vai para o mar E ela irá Está na hora de você tirar esse entulho da sua frente Com a graça de Deus você vai conseguir Para que não seja como eu estava descrevendo na sua vida Preocupação e medo criando aquele bolo terrível Faz o que Deus está te falando Porque na minha vida e na sua vida Nós não precisamos viver escravo da preocupação e do medo Mas para não ser assim Temos que fazer uma escolha Eu louvo a Deus todos os dias Por esse programa maravilhoso que é o Sorrindo para a Vida Que faz bem para todos A começar de nós que estamos aqui Gente sorrindo para a vida faz um bem imenso Para cada um de nós que estamos aqui Só que sorrir para a vida é uma escolha E uma atitude Quantas vezes para estar aqui no programa A gente sai da cama cansadíssimo Cansadíssimo Mas a gente escolhe estar aqui Quantas vezes alguma situação perturbadora Veio sabotar a nossa paz E a gente tinha motivos E a gente tinha motivos para poder sair da cama entristecido Ou chegar aqui no programa entristecido Mas nós fazemos uma escolha Não viver a partir do negativo E não deixar que o problema Venha assumir o comando da nossa vida Porque o meu problema não é o meu Senhor O meu Senhor é Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo é o meu Senhor E Ele manda nos problemas E não tem nenhum problema Que possa mais do que pode o meu Jesus E com Ele eu tenho coragem para enfrentar E encontro forças e luto E fico feliz de vencer Eu não tenho pedido a Deus Para poder resolver os negócios no meu lugar não Eu tenho pedido a Ele Para me dar força e sabedoria para vencer Porque cada situação que eu enfrento e venço Eu me torno uma pessoa melhor Eu aprendo mais Eu crio coragem Eu crio força Eu fico esperto Eu ganho experiência Se Ele fizesse no meu lugar Eu não tinha nada disso Mas quando eu topo com uma situação extenuante Que rouba as minhas forças Que eu não estou dando conta de vencer Ou que eu percebo que existe uma ação do mal sobre ela E que é preciso uma intervenção espiritual Para que aconteça aquele desenlace Eu ponho tudo aos pés do meu Senhor E peço a Ele que faça o que eu não consigo Ou que me dê o poder dEle Para eu fazer com Ele Aquilo que sozinho eu não consigo Isso é uma escolha Isso é uma atitude É você tirar o lixo de dentro do coração Porque quando nós não varremos para longe de nós As ideias e os sentimentos que nos fazem mal Eles sabotam as nossas chances de viver bem Tem que limpar o coração Tem que fazer uma faxina na alma E as vezes a gente está tão enfermo que a gente não dá conta Sabe quando você está doente A casa está suja Você não consegue Você não chama alguém para ajudar Se você não tem dinheiro Se você não bate na porta de um vizinho Ou se você não bate Deveria bater E dizer, por favor, me ajuda Minha casa está de pernas para o ar Eu estou doente Eu não tenho forças Me ajuda a limpar Porque inclusive A falta de limpeza Você está sendo motivo da minha doença Pede socorro Se você não dá conta de fazer essa faxina Pede a Jesus Um dos títulos não oficiais de nosso Senhor Que eu mais amo Eu mais amo Se quiser até pode anotar Para você amar também É não oficial Mas é mais verdadeiro Jesus o divino lixeiro O divino lixeiro Porque ninguém como ele Recolhe os nossos pecados As nossas misérias Os nossos lixos Sabe aquele lixo hospitalar Contaminado Com um pedaço de carne podre E todo doente Jesus pega tudo aquilo E tira da vida da gente Ele devolve para nós a saúde Não é? Então não permita que esse lixo Sabote as suas chances de viver É o que acontece com muita gente É o caso do homem Que não consegue aceitar o seu genro Por causa da condição humilde do rapaz O rapaz é pobre Vem de uma família Que não tem nome famoso E aí Ao desprezar aquele rapaz Esse pai achando Que está preservando a filha dele Não, só está causando sofrimento Sofrimento a si mesmo Sofrimento às pessoas que ama E a sua repulsa Não vai mudar a realidade financeira do moço Não vai Não vai, meu amigo Nem vai apagar o amor Que a sua filha tem por ele Não adianta O que vai conseguir com isso? Vai apenas criar um bloqueio De mágoas entre pai e filho Que vai afastar vocês cada vez mais É também o caso do jovem revoltado Que se sente inferior Ao se comparar com o seu irmão Quanto menino, menina Não deu certo na vida Porque viveu a sombra do irmão Porque se comparava Ou é o caso da esposa Que não consegue confiar no marido Pelo medo de ser traída Olha, o que está dentro de nós Pensamentos e sentimentos Interferem diretamente No modo como nós enfrentamos As dificuldades do dia a dia E isso faz toda a diferença Não deixe a vida passar Porque as coisas não tomaram O rumo que você esperava Não deixe Por mais que a gente queira A vida Ela não acontece Exatamente como nós planejamos E esta palavra hoje Vem nos mostrar Que há um jeito De nós reagirmos Aos aborrecimentos E superá-los Sem a gente perder a paz Sem a gente perder o bom humor Sem a gente perder a alegria Nesta palavra Você vai encontrar Resposta simples Reze com ela Você vai encontrar Respostas simples E práticas Para dissipar As preocupações E o medo E se libertar De tudo De tudo De tudo Que tem roubado A sua alegria de viver Que palavra mais? Não deveis Ficar lembrando As coisas De outra hora Obedece Obedece Naaman não foi no Eliseu Eliseu não falou Para ele tomar banho E ele ficou chateado E disse Eu não Na minha terra tem água Para que eu vou tomar banho aqui E o servo dele não disse Meu senhor Se o profeta Tivesse mandado o senhor Fazer uma coisa difícil O senhor não faria? Quanto mais que é fácil Obedece Naaman obedeceu e foi curado Hoje o que o senhor O que o senhor está dizendo O que o senhor está dizendo Para você É para parar de viver De passado Ah Márcio Isso vai mudar A minha vida? Você acha que é pouco? Acha que é fácil? Obedece Faz Faz Não é preciso ter saudade Das coisas do passado Por que? Nesta manhã Em nome de nosso senhor Jesus Cristo Eu quero proclamar No nome dele Esta palavra Que é uma profecia Sobre a sua vida E que está se concretizando Nesta manhã De oração Eis que estou fazendo Coisas novas Na sua vida Estão surgindo agora Perceba Tome sua vida agora Vai apresentando ao senhor Diante de tudo o que ouvimos Os acontecimentos Os fatos antigos As coisas que tem travado Até mesmo a sua caminhada Porque você ficou preso lá atrás Faça Essa oração Entregando ao Espírito Santo Porque é ele que faz Tudo novo É ele que faz Novas Todas as coisas Dentro de você Talvez você se sinta Agora impotente Não, eu não consigo Perdoar Não, eu não consigo Esquecer Não, eu estou Já doente Não tem jeito Para mim Você vai pedindo agora Vem Orar em mim Espírito Santo Vem fazer obra nova Vem quebrar Tudo aquilo que é Velho Antigo Envelhecido Em minha memória Em meus sentimentos Em meus pensamentos Vem Espírito Santo Vem, Espírito Santo Realizar Obra nova Na minha família No meu matrimônio Na vida dos meus filhos Faz obra nova Sim, eu estou Espírito Santo Nessa expectativa Do novo Neste dia Nesta hora Vem orar em mim Cante comigo Vem orar em mim Espírito Vem orar em mim Espírito Vem orar em mim Espírito Vem orar Vem orar em mim Vem orar em mim Vem orar em mim Espírito Vem fazer Vem fazer Vem fazer Obra nova Me ensinar Um canto novo Um canto novo 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 Um canto novo 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 Ó Espírito Amém Vem orar em mim Vem orar em mim Tempo novo Eis que Nó das coisas surgem Não há verdes? Eu estou Porém desperta filhas Tomando posse Dessa palavra Se tanto Deus a fez Na minha vida Particularmente No dia de hoje Testemunhando O dom da minha vida Que dirá Ele não fará A partir dessa palavra Obrigada a tantos Participando conosco Hoje Está chovendo De participação Está chegando Muito pixém Gente Quero agradecer Aqui Aí E estão dizendo Que é a minha idade Está certo É a idade Valkyria Valdete Vocês estão Eu fui lendo aqui Hoje é dia O povo de Deus Sabe das coisas Aqui olha A minha amiga Damiana Disse assim Val Segue meu pixem Para ajudar a canção nova Celeste Olha Val Pix Val Para ajudar o projeto Da Amy Almas Maura Chaves Edna A Neide de Jesus Pix aniversário da Val A Isa Serrão Ela disse assim Val Eu sou de Manaus Amo a canção nova Hoje eu só posso ajudar Com 10 reais Mas eu estou ajudando E é isso mesmo Isa Um abraço Para você É valeluia Eu queria falar o nome de todos E agradecer a todos Não vai dar Inclusive queria mais tempo Para rezar Mais tempo Para ouvir a pregação Né gente Mas eu quero trazer aqui Testemunho da graça de Deus Porque nosso Senhor Segue agindo No nosso meio Ah deixa eu registrar Uma pessoa Outra pessoa Disse assim Val Segue Pixem Para te ajudar E ajudar o projeto Da Amy Almas Obrigada Eu sou conterrâneo Da Salete Amo todos vocês Muitíssimo Obrigada Um abraço Bahia E aqui Paula Teve uma pessoa Que falou assim Eu estou dando 30 reais Em homenagem A cada um de vocês Aqui da bancada Então multiplica aí 30 vezes 5 É a contribuição dela Para ajudar o projeto Da Amy Almas Obrigada Obrigada a todos Tem de todos os valores Uau Estou impressionada 10 reais É Márcio Pessoal atendendo A sua Seu convite Do Pix 10 Muitos Pix no valor De 10 reais Mas tem de 100 reais Tem os quebrados 99 e 15 Era o que a pessoa tinha Então muito obrigada Uma pessoa mandou De 9 e 23 39 e 23 Muitíssimo Obrigada Não deu para abrir Todos os comprovantes Não é Graças a Deus Foram inúmeros Mas nós agradecemos E olha o que você tem feito Porque eu acho que é importante A canção nova Ajuda nós Que estamos aqui Porque o carisma Ele age dentro de nós Em primeiro lugar A partir da palavra de Deus E faz na vida De tantos Que nos acompanham E essa nossa irmã Em Cristo Ela disse assim Oi Val Sou eu de novo Ouvindo tantos testemunhos Sobre restauração Das famílias Eu vim aqui dizer Que eu também Passei por tudo isso Que vocês disseram Nos últimos dias Também sofri Pelo adultério Meu esposo me traiu Foi uma luta Esquecer esses acontecimentos Tão tristes Em nossas vidas Mas o que eu quero Testemunhar É que pela graça De Deus E por uma vida De oração constante Meu esposo Foi totalmente restaurado Ele caiu Num arrependimento Profundo Se confessou E nós temos Uma vida maravilhosa Graças a Deus Nos casamos Na igreja Somos temente A Deus E quando ouvimos Esses testemunhos Nós glorificamos A Deus E dizemos Um para o outro Passamos por isso E superamos Deus abençoe A canção nova Que nos fortalece Obrigada por vocês Existirem Mais uma vez Eu também posso dizer É por isso Que eu ajudo A canção nova Ouvindo você Nesse testemunho Quero aproveitar O ensejo Para dar os parabéns Ao professor Felipe Aquino Porque ele Arrebentou Eu falei Arrebentou No aprofundamento Salete Que está acontecendo A noite Esse é o professor Com o tema Hoje a salvação Entrou na Na sua casa Ele falou Sobre vida sexual Sobre sexo Dentro do casamento Sobre os obstáculos Que separam Marido e mulher Sobre aqueles tabus Que as pessoas têm Falou sobre sexo anal Sobre sexo oral Sobre essas realidades Que muitas vezes Põe em dúvida Até casais cristãos E eu vou te dizer Foi Ele vai me perdoar Essa comparação Mas é um elogio Foi nível Padre Léo Há muito Na verdade Eu só escutei Alguém falar Sobre essa realidade Em privado Como o professor Felipe Aquino falou Que foi o Padre Léo Padre Léo Confirma Nem o Padre Léo Em público Falou dessa maneira Eu já tive a oportunidade De fazer um retiro Com ele Com o Padre Léo Em privado Foi daquele nível Então quem não está fazendo Esse aprofundamento Está perdendo Dá tempo Aprofundamentos.cansaonova.com Chega lá Se inscreva E tudo isso vai ficar Se você der tchau Eu perco o que eu estou falando Fala então E você vai ter disponível Para você Inclusive as pregações Que já aconteceram Não perca não Entra lá Paula está ansiosa Para dar o resultado Da campanha Para você Já chegou aqui Para nós Chegou É que o tempo Estourou 9h29h56 Eu agradeço a todos Que acompanharam O Sorrindo para a Vida Mas nós alcançamos 92% Subimos 5% Está faltando 8% Nós temos só o dia de hoje Nós falamos muito No início do programa A gente só quer agradecer A todos Que já estão manifestando O seu carinho O seu amor Pela Canção Nova Anote o Pix aí Pix.doação Arroba Canção Nova Ponto com Obrigada Marcio Pela tua presença Eu é que agradeço Nesse dia de hoje Não esqueça de ajudar A Canção Nova Guardou o endereço Pix.doação Arroba Canção Nova Manda sua ajuda A gente conta com você Muita gente perguntava mesmo Se o aprofundamento Ainda dava tempo De fazer a inscrição Ainda dá tempo E você ainda concorre A sua terça É, corre lá Para responder a perguntinha Que a Val já deu a resposta Para você Val, parabéns Minha irmã Deus te abençoe Obrigada Feliz aniversário A gente tenta imitar O Monsenhor Jonas Em tudo Então eu não posso Perder a oportunidade Hoje é meu aniversário E esse carisma Me ressuscita Todos os dias Faz bem pra mim Eu sei que faz bem Pra você Então no dia de hoje Se você quer também Celebrar o dom Da minha vida O presente É o 100% Da Canção Nova Então hoje Por favor Família Contribua Para que o 100% Aconteça Deus abençoe Preferencialmente Através do Pix Preferencialmente Através do Pix Márcio Mendes Alá Você já anotou Obrigado Rumo ao 100% Se Deus quiser Boas notícias amanhã Salete Obrigada De nada Rumo ao 100% Então Valeu maestro Até amanhã E me faz novo 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 E me faz novo 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 Oh Espírito Novo 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 Obrigado.